Olá pessoal, continuando a parte de MATLAB, hoje a gente vai ver como trabalhar com matrizes A nossa primeira parte de como a gente faz para acessar as matrizes e trabalhar com elas Então a gente vai ver com essa parte, acessando matrizes Eu quero acessar um índice da matriz, acessar o seu valor e poder modificá-lo Como é que eu faço isso? Para fazer isso eu vou usar o operador de parênteses, sempre após o nome da matriz Não vou especificar com parênteses, é diferente de linguagem C, Java, que usa colchetes Aqui em parênteses eu estou acessando uma posição da matriz Dentro dos parênteses eu vou indicar um número inteiro para cada dimensão da minha matriz Separadas por vírgula, então é um único par de parênteses, as vírgulas separam os índices Linha, coluna, profundidade Outra coisa importante, a primeira posição da matriz é o índice 1, não é o 0 Não é do que nem no Java ou no AgenC, é o índice 1, então isso gera as vezes dores de cabeça E você está trabalhando em um sistema diferente Então eu quero acessar os elementos com uma matriz uma linha e dez colunas Então eu crio uma matriz aleatoriamente aqui, eu sei que ela tem uma única linha e dez colunas Aí eu quero acessar a única posição, M3 Então na terceira posição, eu simplesmente fiz M3 Então ele não vai guardar esse valor em nenhum lugar Vai guardar onde? Dentro do ENS E esse é o resultado para mim Quando eu criei a matriz eu uso ponto e vírgula para não ficar exibindo ela toda hora Se fosse uma matriz 10 por 1 Então ela tem a mesma quantidade de elementos, só que agora tem 10 linhas e 1 coluna Deve acessar o quinto elemento dela É a mesma coisa Se ela tem apenas uma linha ou apenas uma coluna Eu não preciso especificar essa dimensão Especifico somente o índice da outra Então apenas uma linha e apenas uma coluna Basta especificar um único índice Ele vai lá e acessa Agora eu tenho uma matriz aleatória, duas linhas e quatro colunas Índice da linha, vírgula e índice da coluna Vai lá e dá o resultado Índice da linha, vírgula e índice da coluna Vai lá e dá o resultado Tem uma matriz com três dimensões Duas linhas, três colunas e quatro níveis de profundidade Que é a primeira linha, primeira coluna, nível 2 de profundidade Dá o valor Segunda linha, terceira linha, primeiro nível da profundidade Assim, separado por vírgula e um único par de parênteses Me dá o valor aqui Então é bem simples Um único par de parênteses e separado por vírgula os índices que eu preciso Posso fazer o que mais com matrizes? Posso fazer concatenação de matrizes Que é basicamente agrupar diferentes variáveis ou matrizes em uma única matriz Então eu posso pegar duas ou mais matrizes e juntar em uma única Sempre seguindo algumas regras Como é que eu posso fazer isso? Lista explícita Da mesma forma como a gente criou uma matriz Eu posso usar os colchetes para definir uma lista explícita de matrizes Que serão agrupadas em uma matriz maior E aí funciona exatamente como na criação da matriz Elementos em uma mesma linha são separados por espaço ou vírgula Elementos em duas linhas diferentes são separados por ponto e vírgula Então tem que apenas tomar cuidado com as dimensões da matriz Elas tem que respeitar o número de linhas e colunas para poderem ser concatenadas Então vamos imaginar que eu tenho aqui a matriz A e B A matriz A dessa forma uma linha e duas colunas A B também uma linha e duas colunas Vamos ver como é que eu posso combinar elas Bom, eu posso combinar dessa forma A e B entre colchetes A matriz C vai ser o que? Aqui era 1 por 2, 1 por 2, ela vai ser 1 por 4 Simplesmente coloquei a matriz B no final da matriz A Gerei uma matriz de uma linha e quatro colunas Como elas tem o mesmo número de colunas? Eu posso pegar e juntar elas em linhas diferentes Então A, ponto e vírgula B Então matriz A na linha de baixo é a matriz B Usando o ponto e vírgula, coloquei elas em linhas diferentes dentro da C Posso combinar elas com outras funções de matrizes? Como função zeros? Posso Posso, então Posso fazer alinhamento de colchetes Então olha, você vai criar uma matriz A e B Onde A e B são linhas diferentes A em baixo B, como eu fiz aqui Certo? Isso aqui gerou uma matriz Traga essa matriz e agora concatena com essa outra Então eu posso fazer coisas bem complexas ali Então A e B gerou essa matriz aqui Daí na mesma linha eu vou ter os zeros 2 por 2 Colocou do lado dessa matriz aqui que foi gerada No caso, eu poderia ter colocado aqui quantas colunas eu quisesse Mas ela teria que ter duas linhas Porque a matriz, a concatenação de A e B gera duas linhas Então zeros também tem que ter duas linhas Senão eu não poderia fazer esse tipo de concatenação uma na frente do outro Então basicamente é isso para concatenar a matriz pessoal Só ficar atento e respeitar sempre as dimensões da matriz Na hora que estiver juntando as linhas ou colunas Senão vai aparecer uma mensagem de erro ali Porque você violou as dimensões da matriz Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!